Foi a sua maneira de ser que me conquistou completamente. Com um jeito incrível você cativou meu coração, amor. Eu amo tanto você. E se for pra falar algo de bom nessa mensagem, pode ter certeza que eu vou sempre falar de você. Pois eu guardei o amor, todo o meu amor, pra te dar. Eu não consigo imaginar o meu dia, a minha vida, se você não estiver comigo ao meu lado. Eu nem sequer sei se saberia chegar até o final do dia sem você. Eu me apaixono por essa mulher fabulosa. Que é você, meu bem, todo instante. É nos seus braços que eu quero deitar à noite. É do seu lado que eu quero acordar de manhã. E é ao seu lado que eu pretendo estar sempre. É com o seu amor que eu quero ficar e permanecer dia após dia. Eu quero descobrir e redescobrir a cada novo passo que a gente der juntos o nosso amor que possamos fazer isso. Que possamos viver completamente a plenitude desse nosso poderoso e rico amor. Por isso eu te digo, meu amor, que cada mensagem que eu faço aqui é especialmente pra dizer o quanto eu amo você. Pois te amo demais. E por isso também eu não poderia deixar de te lembrar de conferir a sua inscrição no nosso canal. Ativar as notificações. Eu acredito, amor, que seremos o maior canal de amor de todo mundo. No mundo inteiro. O meu amor por você será ouvido nos quatro cantos do planeta. Então não se esqueça, amor, de conferir a sua inscrição no nosso canal. Convidar todo mundo pra se inscrever, compartilhar, deixar aquele joinha maroto e abrir seu coração nos comentários. Falar tudo o que você mais deseja no mundo, meu bem. Esse mundo apaixonado. Fala pra mim, vai. Abre seu coração nos comentários, que aí eu fico louco de amor por você. Eu sou um homem muito abençoado. Que sorte a minha quando a vida fez você cruzar o meu caminho pra nunca mais sair. Quando a gente tá juntinhos, amor, tenho a certeza de que as coisas darão certo. Pois eu tenho o seu amor comigo. É no seu abraço que eu sinto o tempo parar e o coração bater mais forte. Eu não trocaria o nosso amor por nada no mundo. Pois estar com você é o que dá sentido em minha vida. E eu peço sempre a Deus que a nossa história de amor continue sempre viva dentro dos nossos corações. Peço sempre a Deus que esse amor continue crescendo mais e mais a cada dia que passa. Pois é você que traz alegria pro meu viver. É você que traz saúde pro meu corpo, pro meu ser. Você, minha princesa, é quem alegra os meus dias e faz de mim muito mais do que um sonhador. Um homem apaixonado de verdade. Um homem que deseja sempre mais e mais da vida. Um homem que acreditou que nada existe sem amor depois que você apareceu. Eu sou louco por você, minha princesa. É impossível definir o amor sem que você esteja presente na minha sentença, na minha sentença de vida. Eu quero ser feliz com você, meu sorriso bobo, o meu olhar apaixonado, é por sua culpa. É você, minha princesa, que ganhou o meu coração, me ganhou por inteiro, por completo. Ah, como eu te amo, como eu te quero, como eu desejo estar ao seu lado, vivendo esse amor, vivendo essa paixão, essa amizade, esse romance gostoso, cheio de tesão, sabe? Meu bem, nosso amor aconteceu e por isso eu não preciso de um porquê, só preciso viver pra crer e te ver. Já me faz feliz. Eu amo tanto você. Amo mais do que tudo. Amo porque você está presente na minha vida, você me provoca, meu bem. Me provoca? Me provoca mesmo. Mas mesmo você me provocando, eu fico aqui doido, eu chego bavo, com a vontade de realizar todos os meus desejos com você. Ah, meu amor, eu sei, eu às vezes sou um pouquinho maluco, mas eu sou apaixonado, louco de amor e quero viver cada dia mais essa paixão que nos consome. Ah, meu bem, você é perfeita pra mim, minha doce princesa. Eu te mando essa linda mensagem do fundo do meu coração. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te amo, meu bem. Eu te amo um pouco, um pouco mais, mais do que no instante que eu comecei essa mensagem. Acredita que o meu amor aumentou ainda por você? É sim, meu bem, é um amor que poxa vida. Me faz adorar a vida. Querer, sabe, saborear a vida. te elevar mais uma vez ao sétimo céu com delírios, desejos. Ah, que coisa boa. Que maravilha, meu bem. É poder te amar. É poder te fazer feliz. É poder estar ao seu lado. E... Te realizar, meu bem. Você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Você merece, meu bem, o carinho, o amor. Você merece acordar ao lado do homem da sua vida. E ganhar um beijinho de bom dia. Sabe que te amo. Sabe que te quero. Quero você pra sempre. Eu sei que eu sou bobo, mas sei também que você vai me amar mesmo eu sendo bobão assim. Sabe que eu sou bobo, meu tudo. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu te amo muito. Muito. Você, minha princesa, tá no controle da minha vida. É você que faz o meu mundo girar. Você controla o meu coração. Sem você, meu coração não bate, não, meu bem. É sério. Eu tô aqui te querendo muito, muito mesmo, meu amor. Tô até com saudade de você, minha vida. Eu tô te esperando na minha vida. Acredita? Eu tô te esperando porque eu quero entregar todo o meu amor em suas mãos. Te quero sempre, meu amor. Te quero sempre, minha bebê. Minha bebezinha linda. Você é dona do meu coração, meu amorzinho. Quero te abraçar. Quero te beijar. Quero receber aquele carinho gostoso que só você sabe fazer no meu corpo. Com aquelas carícias, cheias de malícia. Ah, meu amor. Meu coração almeja viver toda a intensidade dessa paixão, desse bem-querer. Quero te beijar constantemente, minha mulher. Quero te beijar todinho, meu denguinho. Minha princesa apaixonada. Eu tava aqui, sabe? Triste sem você. E não dá, amor, pra viver longe. Não dá. Minha, eu quero chegar até aí, até você, até sua casa. Te pegar no colo, te trazer pra minha vida e nunca mais largar. Ah, como é bom sonhar contigo. Você é a única mulher que me faz feliz. É a única. A única mulher dona do meu coração. Essa mensagem de amor, ela é recheada de amor, carinho, paixão. Muito, mas muito carinho pra você. Porque se eu consigo falar de amor é porque existe você aí do outro lado que me acompanha. E você sabe me fazer viajar no mundo do amor verdadeiro. É como fazer uma terapia do amor. viver com você receber sua mensagem de carinho saber que você compartilha no WhatsApp, no Facebook sei lá com todos os seus contatos as mensagens é como se eu viajasse, meu bem se fosse a lei do que eu pudesse um dia sonhar você meu bem é a dona do meu coração meu amor amor da minha vida pra você eu entrego o meu coração a chave é da minha felicidade está em suas mãos seu amor é tudo pra mim e essa mensagem eu coloquei todo o amor do mundo em cada palavrinha pra dizer que eu amo você existe coisa mais linda que o nosso amor claro que não minha doce princesa e minha doce princesa meu tudo mesmo meu mundo por isso eu te digo meu amor que cada mensagem que eu faço aqui especialmente é pra dizer o quanto eu amo você pois te amo demais e por isso também eu não poderia deixar de te lembrar de conferir a sua inscrição no nosso canal ativar as notificações eu acredito amor que seremos o maior canal de amor que todo mundo no mundo inteiro o meu amor por você será ouvido nos quatro cantos do planeta então não se esqueça amor de conferir sua inscrição no nosso canal convidar todo mundo pra se inscrever compartilhar deixar aquele joinha maroto e abrir seu coração nos comentários falar tudo que você mais deseja no mundo meu bem esse mundo apaixonado fala pra mim vai abre seu coração nos comentários que aí eu fico louco de amor por você receba todo o meu amor recheado de carinho muitos beijos e abraços especialmente pra você que é tudo pra mim nunca se esqueça amor que o meu coração bate por você que o meu coração não se esqueça de ver o meu coração Legenda Adriana Zanotto